Música Olá meus amigos do programa Comer Bem, meu nome é Flávia Duarte, eu sou da Escola Superior de Gastronomia, aluna do curso de Chefe Executivo de Cozinha e estamos aqui hoje para trazer uma receita bem legal para você com uma fruta que está super na estação que é a tangerina, pocã, mexerica, enfim, ela tem vários nomes e está muito baratinha aí nas quitandas e nos hortifrutis e eu tenho certeza que a gente vai trazer uma receita que você vai poder reproduzir na sua casa. Esse período aí que nós estamos vivendo é um período difícil da pandemia, onde todo mundo está isolado nos seus lares, contribuindo para que isso tudo acabe logo e então a gente precisa trazer para vocês aí o entretenimento não pode parar, a verdade é essa. E a gastronomia ela nada mais é que é uma cultura, que é o entretenimento, ela traz alegria, ela traz prazer e nós estamos aqui hoje através da TV Luau que está contribuindo aí, fazendo a sua parte para que você tenha aí em casa programas de qualidade e para levar alegria sem perder o ritmo mesmo vivendo esse momento difícil. A TV Luau está aí mantendo os seus programas, a gente está gravando aqui no celular, você vai ver que a qualidade não está 100% como é a da TV, mas fazendo o possível para que você não perca os nossos programas. Então hoje a gente vai fazer um pudim de mexerica ou um pudim de tangerina, você escolhe qual nome você prefere. É uma receita muito simples e você vai reproduzir aí na sua casa para o seu almoço, para o seu jantar, enfim, uma sobremesa ilegal para a família toda. Vamos começar colocando aqui, você vai usar três tangerinas, o suco de três tangerinas. Eu já espremi, a gente vai colocar aqui no liquidificador e também a casca de uma delas, de uma das tangerinas. Você vai colocar aqui e a gente vai processar tudo isso no liquidificador. Então nós pegamos o suco de três tangerinas junto com a casca de uma delas e processamos aqui, batemos no liquidificador. E agora você vai dar seguimento à receita. Para isso, a gente vai colocar quatro ovos inteiros, só que você vai coar esses ovos. Para quê? Para tirar aquela película que a gema tem. Porque essa película, ela dá um gosto muito forte de ovo nas receitas. Então quando você tira essa película, você tem aí os ovos mais livres, desse odor forte. Colocou os quatro ovos, vamos colocar uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite. E agora você vai para o liquidificador novamente e vai bater tudo isso junto. A gente já volta para mostrar para vocês como ficou. Então, nosso pudim já está aqui, a gente já bateu tudo no liquidificador. Eu coloquei aqui no recipiente, né? Lembrando que aqui foi uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, quatro ovos sem a película da gema, o suco de três tangerinas e a casca de uma delas. Processamos e batemos isso tudo no liquidificador e vamos deixar ele reservado, porque agora a gente vai fazer a calda que o nosso pudim vai levar, né? Porque todo pudim a gente tem que fazer uma calda de açúcar, né? Então vocês vão separar aí na casa de vocês duas xícaras de açúcar e três quartos de água. Ah, vamos colocar. Você pode fazer essa calda de duas maneiras, né? Eu fiz a minha aqui na panela, mas você pode fazer direto na sua forma também, que você já vai assar o pudim e assim você economiza aí um tempinho para não ficar fazendo muita louça, né? Porque ninguém está afim de ficar lavando muita louça. Então você vai pegar o açúcar, vai colocar aqui na assadeira do pudim, né? Na apropriada. E vai colocar a água. E a gente fez para aumentar esse gostinho da tangerina, nós vamos raspar a casca de uma tangerina. Ou você pode fazer no seu ralador, tem uns raspadores apropriados, o que você tiver na sua casa. Você vai ralar, a gente vai ralar aqui, ó, a casca da tangerina. Com isso, ela vai soltar um sumozinho, que é o que dá sabor. E isso vai aumentar o gostinho da nossa calda, vai dar mais brilho. Ó, você vai pegar então isso aqui, ó, que você raspou, e vai jogar dentro da sua calda lá do açúcar. Colocou na panela tudo isso, deixou o açúcar derreter, pegou, levantou a espátulazinha que você vai estar utilizando, tá caindo em forma de fio, já chegamos no ponto, é só pra derreter o açúcar mesmo, né? E depois a gente vai distribuir aqui na assadeira do pudim. Vocês estão vendo aqui, ó, os pedacinhos da casquinha da mexerica? Ou da tangerina? É porque, assim, eu sou do interior do estado, né? Do noroeste, e lá a gente fala pocã, né? Aqui em Friburgo, às vezes eu escuto muita gente falar pocã, tangerina, mas também tem morgote, e basicamente é tudo da mesma família. E agora a gente tá super na época, né? Inclusive falei com a minha mãe essa semana, ela disse que lá que o pomar tá todo cheio de pocã. Aí com isso eu falei, poxa, vamos levar uma receita pro pessoal que tá em casa, que é uma receita barata, né? Todo mundo tem aí em casa uma lata de leite condensado, ovo e creme de leite. A gente sempre tem pra fazer um brigadeiro, fazer alguma coisa, né? Então, e vai ali no hortifruti quando você for ao supermercado, né? Não fique saindo pra fazer compras, senão for preciso, né? Só quando você for lá fazer as suas compras mensais, né? Você vai, ou mensais não, na verdade, ou semanais, enfim. Você vai comprar aí a sua pocã e vai fazer, porque agora tá super baratinho aí. Vamos lá então pro próximo passo, que é colocar o nosso pudim na assadeira e vamos assar a 160 graus por 35 minutos aproximadamente. Então pessoal, o nosso pudim ficou pronto. E como eu tô em casa, não tô no estúdio, não consegui segurar o pudim antes de mostrar pra vocês, pra mostrar inteiro. O pessoal já foi logo pegando, cortando pra comer, mas não tem problema. O importante é mostrar que ele ficou pronto. E olha como ele ficou lindo. Lisinho. Você consegue ver ali a casquinha da mexerica que foi na cauda. A cauda tá com uma cor bonita, brilhosa. O pudim tá, ó. Só... Vou ver se tá gostoso agora, né? Porque é bonito. Vocês podem ver a escassa que ficou. Sensacional. Ele tá muito leve e assim, uma dica pra vocês é servir bem gelado. Coloca na geladeira, depois desenforma, depois coloca pra gelar de novo. Porque ele bem gelado, fica com a refrescância da tangerina. Nossa, gente, muito legal. E agradecendo a vocês aí de casa por nos acompanhar aqui através da Luau TV, pelo programa Comer Bem, né? Que é da Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes. Em breve, a escola vai tá aí funcionando a todo vapor, com novos cursos, oficinas muito legais, que você vai poder ampliar aí os seus conhecimentos na área de gastronomia. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri